It's hard to breathe, but that's all right Hush Ave Maria Bora senhores Comparativo aqui hoje aqui Ninja 250 somente com ponteira É barulho, né? É barulho CB Twister com Dory E passe fino 1436 Tá com relação ali pra dar 169 GPS a modelo Depois ele vai trocar, vai ser a parte 1 agora Eu peço pra você que se inscreva Deixa o like pra fortalecer E siga-me no meu Instagram LeandroSanto096 Bora Olha o painel O painel falta de lubrificação ali pra dor Quase 180 E se você ver Twister dá uns Uma carreta pra trás Olha lá, ó Tá vindo Será ele vir? Vou deixar ele passar De saída saiu junto no teu praticamento Vou esperar ele passar Agora, vamos ver se ele busca Próximo dia Vamos ver se ele fica Tchau Vamos ver se ele fica Tchau 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 180 painel, hein? Olha aí, 180 180 180 180 180 180 Vamos ver a distância, olha lá Ficou muito longe não É senhores, só o vídeozinho pra ver a diferença Painel da minha tem que mandar bubificar os cabos Ele falou bubificar Porque tá enroscando, olha Muito interessante Ela vai trocar de moto Show de bola Eu vou parar lá primeiro pra ver o GPS Quer sair parada? Vamos fazer uma parada agora? A de alta é foda Você buzina, não buzino Você buzina aí Espera muito o carro, então Espera aí, vamos ver quando deu de GPS 1,75 1,75 GPS E agora? Saída toma, olha Mas depois, olha, de alta A diferença vem em alta Será que eu dei uma errada graúda ali, viu? 170 de reta Mortinho anda, hein? Olha, você vê tudo isso aí lá Anda demais, Mortinha Boa mesmo Agora vai na CB Twister, né? Vai trocar Deu um 75 GPS 180 painel ali Passou um pouquinho de nada Certo? Me acompanha aí Vamos na Na CB Twister agora E vamos ver que bicho vai dar Arrancada ali Até a terceira marcha Sai na frente, viu? Tendo uns parâmetros Minha Twister de 3mm É mais forte que essa aqui De saída Vai sair a ninjinha morta Claro que se fosse uma CB Twister original ali É... Sairia na frente Original É original Mas fala assim Com relação No passo normal Logo a minha vai dar Com rescape full Relação passe fino Então Acompanha aí Já se inscreva Que logo o negócio Vai estar tenebroso Agora a minha vez No da CB Twister Eu vou continuar Em outro vídeo Beleza? Acompanha aí Ativa o sininho Não se esqueça do like Nesse vídeo Para viralizar Maravilha Fique com Deus Então e até o próximo vídeo Boa! Boa!